O balanço é bastante positivo. Penso que nos últimos, desde que eu estou na Câmara Municipal, pelo menos, desde que este Executivo assumiu funções, foi o ano em que passaram mais pessoas pelas festas da cidade. A organização correu tudo muito bem. Mesmo o recinto, esta nova versão deste recinto, também penso que agradou a todos. Claro que há sempre um ou outro pormenor que vamos ter que afinar para o ano, porque foi a primeira vez que fizemos esta distribuição no recinto dos setantes. Mas, no geral, todas as pessoas se manifestaram contentamente com esta forma, com esta distribuição. Tivemos de tudo nas festas. Foram umas festas com um programa cultural, artístico, bastante eclético, para agradar a todos os públicos, como já é tradição. Tentamos sempre fazer isso. E pronto. E tivemos o Ponto Alto, claro, no sábado, com o David Carreira, que metemos aproximadamente 10 mil pessoas no recinto, que é fabuloso. Penso que é fabuloso. E todas as pessoas vibraram muito com os vários concertos. O GNR também deram um ótimo concerto. Maria Lisboa também. Ou seja, penso que dentro das várias versões, digamos, artísticas e dos vários contextos artísticos, todos eles desempenharam bem o seu papel. Foram bons espetáculos para todos os gostos de todas as pessoas do Conselho. E é isso que se pretende com as festas da cidade, é chegar a todas as pessoas do Conselho. As condições atmosféricas também acabaram para ajudar. Não choveu. Embora, nos primeiros dois dias, o tempo tenha estado ligeiramente mais fresco. Pergunto-lhe se isso, de alguma forma, pode ter condicionado a adesão das pessoas nesses primeiros dois dias. Nós sabemos que os dias fortes são sempre a sexta, sábado e domingo. Ou seja, nós começámos na quarta véspera de feriado, mas muitas pessoas não têm o feriado do 29. Ou seja, sabemos perfeitamente que muitas pessoas não trabalham no Conselho e por isso não vão desfrutar deste feriado. No dia 29 tivemos as marchas, tivemos uma adesão fabulosa. Depois o frio realmente, se calhar, fez com que as pessoas depois das marchas fossem embora e que não ficassem no recinto das festas. Pronto, tivemos esse pormenor das condições climatéricas este ano. Não choveu, mas também o frio também não ajudou muito. Portanto, graças a Deus, a partir de sexta as coisas melhoraram, até domingo e foi sempre em crescendo, o que ajudou perfeitamente à festa, não é? Em relação a estas edições que já liderou, digamos assim, organizacionais aqui na Câmara Municipal, antevê a necessidade de fazer algum tipo de alteração substancial em relação ao Fiorino? Não. Está prevista a criação do parque urbano para curto prazo? E aí pode haver uma mudança das festas para esse parque, porque vamos ter muito mais espaço e o espaço vai estar distribuído, ou seja, os estandos vão conseguir estar de uma forma mais juntos, o que cria uma dinâmica diferente, porque quando estão assim mais espalhados a dinâmica não é tão boa. Mas vamos aguardar para quando estiver pronto o parque urbano, sendo que provavelmente vamos depois mudar as festas para o parque urbano por tudo, porque é um espaço que vai ficar lindíssimo, porque tem algumas estruturas de apoio, porque tem estacionamento com facilidade, permite ter... Não, não, não. Penso que só... não estou a ver o parque completamente pronto para conseguirmos pôr lá as festas da cidade em junho do próximo ano. Pode ser que até aconteça, mas não estou... para já não estou a contar com isso, estou a contar em 2019. Sendo que eu vou manter sempre este figurino, porque eu penso que as pessoas gostam, gostam desta vertente artística diferenciada, ou seja, tentar ir de encontro um bocadinho aos gostos das pessoas, o que é normal, e tentar abriger todos os gostos musicais das pessoas e artísticos, porque todas elas gostam de cultura, cada uma à sua maneira, e nós queremos é chegar com a cultura às pessoas. Bem, uma última questão. Em termos daqueles que são os expositores, digamos assim, aqui no certame de diversas empresas e artesãos, que têm aqui estantes, já têm durante estes dias das festas algum feedback? Estão satisfeitos? Pretendem a algumas alterações? Qual é que o alcanço que em relação à presença deles pode fazer? Pronto, nós temos sempre alguns espaços que são melhores que outros, como é óbvio, porque nós não vamos conseguir ter espaços sempre 100% bons nas festas, mas conseguimos resolver uma outra questão que surgiu, nomeadamente até cedemos o nosso espaço de câmara para uma situação que surgiu, porque nós não sabemos por onde é que as pessoas vão circular, principalmente quando fizemos uma alteração no enquadramento aqui no jardim, não sabemos muito bem por onde é que as pessoas vão subir, descer, e nós até achamos que se calhar iam por aquele caminho e elas acabam por ir por outro. Mas conseguimos contornar essas situações e eu penso que correu tudo bem no geral. O espaço da restauração acho que ficou bem no sítio onde ficou, porque as pessoas permanecem lá e gostam de estar lá e não interfere, ou seja, não constrange depois a mobilidade no restante espaço do jardim. No geral, penso que as pessoas estavam satisfeitas, surgiram uma ou duas questões pontuais, mas que foram perfeitamente resolvidas e as pessoas perceberam perfeitamente que a ideia foi a melhor, mas que depois nós não controlamos é por onde as pessoas vão passar. Pronto, basicamente é isto.